A polícia prendeu um traficante do pó Eita, traficante de cocaína lá em Paracatu, viu? No noroeste do estado A PM chegou até ele, gente, após denúncias anônimas Os militares conseguiram abordar o veículo que o suspeito de 21 anos estava Na rua Manuel Neiva, no bairro Alto do Córrego Foram feitas buscas no veículo E encontrado entre o console e o banco do passageiro Um pacote de cocaína em pó Pesando aí aproximadamente 108 gramas Na residência do caboclo aí suspeito Que fica na rua Praiana, no bairro Paracatuzinho Foi encontrado, pessoal, sobre a cama Uma espécie de laboratório improvisado para produzir E também para embalar drogas No local foram apreendidas Uma porção grande de cocaína fracionada em um prato E outra já embalada para comercialização Prontinha, né? Pesando aí cerca de 142 gramas Além de um liquidificador com resquícios da mesma substância Um pacote de ácido bórico pesando quase um quilo Três potes de cafeína em comprimidos Agora, gente, com o suspeito Foi apreendido também aí a quantia de 42 reais Tava na baixa, né, Juju? Tava na baixa, tava quebrado Mas, ó, se você acabar fracionando tudo isso aí É droga pra todo lado, viu? Esse caboclo aí, o suspeito também A droga foram levados pra delegacia O veículo apreendido foi encaminhado Para um pátio credenciado Ah, meu Deus do céu Trabalhar que é bom ninguém quer não, tá?